Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mais um Espaço Feminino. Nosso programa de hoje é sobre qualidade de vida. E nós vamos falar sobre bons hábitos durante a gestação. Na verdade, a gente quer trazer um equilíbrio para a futura mamãe. Tem algumas que ficam desesperadas demais, achando que ela está em um estado muito, muito, muito diferente, que requer cuidados mais do que os naturais. Ou aquela mamãe que acha que está tudo do jeito que estava antes. Não, existem alguns cuidados que a gente quer trazer hoje para você, para você ter um equilíbrio para passar a sua gestação. E para falar sobre todo esse tema, a gente está aqui recebendo a querida Natália Eudes. Muito bom ter você aqui. Ela é nutricionista. Muito bom, Natália. Um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer. Eu tenho certeza que as meninas em casa têm muitas dúvidas em relação aos cuidados durante a gravidez. A gente espera ajudar e ajudar com dicas importantes, né? Verdade. Também estamos recebendo a Cíntia Pereira, que é fisioterapeuta. Cíntia, prazer ter você conosco. Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Também espero esclarecer bastante dúvidas em relação à atividade física na gestação. Muito bom ter você aqui. E o Dr. Carlos Augusto, ginecologista, está sempre com a gente aqui também. Isso aí. Bom ter o senhor conosco. Poxa, prazer enorme estar com vocês. E vamos lá esclarecer as dúvidas das gestantes, né? O pré-natal é uma consulta de nove meses. Já pensou? E eu achei interessante tocar nesse ponto do equilíbrio, pra não ir tanto no exagero de ficar aquela coisa. Se deixar, tem umas que ficam tão preocupadas que vão ficar de cama aos nove meses. Verdade, é. E outras que não se atentam para os cuidados necessários, né? Verdade. Mas hoje eu acho que a gente vai estar passando algumas dicas importantes pra ela. Vai, Hel. Querida, no artesanato nós temos a Lady Clare Maroni, querida. Nossa artesã, Lady. O que você tem de bom e de especial pra gente hoje? Olha, é uma sugestão para o Dia das Mães. Eu fiz um porta-coador vazio de flor, porque flor, né? Lembra a mamãe, né? Não, eu já vi assim, o colorido, tá? Foi com o feltro Santa Fé, né? Que dá pra você variar bastante. Botei botõezinhos pra poder dar mais uma vidinha, né? Da marca Wicker About, né? Pra poder dar aquela alegria, né? Porque é um momento muito... Especial. Mãe é mãe, né? Já a gente volta aí pra seguir passo a passo o que você tem pra gente. Bom, agora a gente vai pra um momento muito importante. A Márcia Costa vai orar com a gente e vai trazer uma palavra pra você, pra você guardar, pra você refletir. Olha aí no teu vídeo. Eu quero agora orar com você o que nós já começamos a orar desde segunda-feira. Segunda-feira nós abrimos o espaço feminino no tema Crescendo em Fé com a reflexão sobre o perdão de Jesus. E nós temos caminhado no entendimento desse perdão. E quanto mais você se apropriar do poder que há no perdão do Pai e que você pode viver desse perdão e crer nisso. Eu digo se apropriar é crer. Crer que esse perdão é abundante, é pra você, é muito, muito generoso. Mesmo que você venha a falhar, sempre que você venha a falhar, você pode recorrer ao poder que há no perdão do Pai para que você seja restituída. E Jesus, quando ele morreu, ele derramou o sangue dele. Quando ele derramou esse sangue, ele abriu um caminho pra gente, o caminho de uma nova aliança. E essa aliança foi marcada pelo sangue dele. Esse novo tempo que trouxe Jesus quando morreu e quando ressuscitou, esse novo tempo é o tempo do perdão. É o tempo que o poder do perdão se manifesta e nos restitui, nos ergue. E esse perdão é pra você. É pra você que crê que Jesus é aquele que te perdoa. Agora, isso é muito lindo, porque quanto mais você se apropriar desse perdão, quanto mais você desfrutar desse perdão, você não vai viver uma vida negligente. Você vai viver uma vida de autoridade. Você vai viver uma vida de amor para com o próximo, porque você sabe que o tanto que foi perdoada, você vai viver uma vida com mais coragem, não com arrogância, com mais coragem. Você vai viver uma vida não negligente no sentido de que, ah, eu agora não preciso me confrontar com erro algum, agora eu vivo de qualquer maneira. Não, não, você vai viver uma vida consciente da graça de Deus sobre você. E esse sangue da nova aliança foi derramado em favor, em seu favor, em meu favor. Ele nos favoreceu. E esse favor é graça. Ele nos favoreceu com o perdão dele. E você não pode hoje achar que você não merece desse perdão. Ou você também não pode achar que você precisa pagar alguma coisa para ter esse perdão. Às vezes a gente erra e a gente submete o outro a um preço a pagar. Na realidade, quando a gente faz isso, quando a outra pessoa errou com a gente, e a gente coloca aquela pessoa debaixo de um preço, a gente está deixando de ver que Jesus não quer que paguemos preço algum pelo perdão dele. E ele nos pede a que vivamos essa mesma dinâmica, de que aquilo que de graça a gente recebeu, de graça a gente dê. Então hoje, já que você entende que você é perdoada e não precisa pagar por esse perdão, porque ele já pagou, você também não vai colocar ninguém debaixo de julgo algum. Ah, fulano vai ter que pagar pelo erro. Ah, eu vou deixar o fulano num gelo, porque é uma forma de fazer ele pagar pelo seu erro. Ah, eu vou dar um desprezo, ah, eu vou fazer algumas coisinhas, vou retaliar aqui, vou retaliar aqui, para o fulano pagar pelo preço, pagar pelo erro que ele fez comigo. Na realidade, eu estou, quando faço isso, negligenciando o poder do perdão que eu recebi. Mas até quando você age assim, Deus te perdoa. Mas por que Ele te perdoa? Mesmo agindo errado? Porque Ele quer que você veja como você deve agir certo. O perdão é luz, o perdão esclarece, para você ver como é certo agir. E é por isso que a gente vai orar agora, debaixo desse poder libertador do perdão de Jesus, e você vai se apropriar disso. Eu creio que isso está transformando a tua vida, eu creio que Deus está trabalhando. E olha, deixa Deus ser Deus. Ele vai mudar toda a tua mente, trazendo metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. E você vai crescer em coragem, em força, em resistência, em gratidão, em suavidade. Com o coração livre de ofensas, você vai estar. Ora comigo? O texto está aí no teu vídeo. Dizendo que esse é o sangue de Jesus, é o sangue da aliança, é o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor, ou seja, em graça. Em graça para muitos, para todos aqueles que creem. Para perdão dos pecados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Tu nos perdoa e nós acreditamos. E nós também acreditamos que perdoar é pela fé. Tanto para receber o perdão, quanto para enviar o perdão. É tudo pela fé, Senhor. Porque nós já acreditamos que de graça temos recebido de Ti. É de graça que a gente vai liberar esse marido. É de graça que a gente vai liberar esse filho, essa pessoa, seja lá quem for. Nós queremos viver livres. Livres, libertas, curadas. Cheias de força, de energia, desse poder que há no teu perdão. Agora, no nome de Jesus, nós declaramos lares restaurados neste perdão. Vidas aproximadas e não distanciadas por este perdão. Mas agora, no nome de Jesus, declarando o sangue da nova aliança que nos cobre, que nos restitui, nós nos apropriamos desse perdão para nos enchermos de força, para nos enchermos de vigor. E desejo restaurado de ir até aquela pessoa e dar a ela o que de graça nós temos recebido. Hoje é dia de liberar cadeias. Hoje é dia de deixar livres as pessoas. E nós vamos atuar assim. Porque somos livres em ti, Jesus. Nós te agradecemos e vamos viver assim. No nome de Jesus. Amém. Não deixa para amanhã aquilo que você pode, que precisa fazer agora. Você precisa ser feliz agora. Livre de toda ofensa. Corre e vai. E vai inspirada no poder do perdão para viver o melhor de Deus. Hoje. Amanhã não. Hoje. E isso tudo porque você crê que do mesmo jeito que você foi perdoada, você pode e tem autoridade para perdoar. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Música Amém. Música Música